Mas agora eu quero saber o seguinte, com você aí, como você está se preparando para as festas de final de ano, hein? A gente sabe que o ideal, na verdade, é se reunir apenas com as pessoas que moram na sua casa, que moram com você. Mas se isso não for possível, fique atento às dicas que vamos mostrar para você a partir de agora. Neste ano, a celebração de Natal, com todo mundo aglomerado, dos familiares que moram junto com os que moram distante, deve ficar apenas na lembrança, por meio de fotos. A família da jornalista e bióloga Raquel Saraiva está seguindo a risca essa recomendação com uma diferença. Como eles ficaram um ano inteiro em casa e só saíram por extrema necessidade, decidiram viajar neste Natal. Mas só os parentes mais próximos, apenas seis pessoas. E, claro, levaram a mascote da família. Eu e minha família, a gente decidiu fazer um Natal diferente, mas seguro ainda, né? Então, como a gente passou o ano todo dentro de casa, no Natal não pode ser diferente, a gente resolveu só mudar de casa. Então, alugamos um apartamento em Itacaré. Vamos passar todos juntos, eu, meus pais, meu irmão, minha cunhada. Eles estão fazendo quarentena para vir contar com a gente. Minha cachorra, Guita, também vai participar do Natal, já está aqui na preparação. E vamos celebrar todos juntos, como deve ser, mas com todo o cuidado. A Raquel está certa, preservar a família é fundamental, especialmente os pais que fazem parte do grupo de risco. Inclusive, o Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, divulgou uma cartilha com recomendações para quem vai passar o Natal com outras pessoas que não vivem na mesma casa. Use máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo. Tenha sempre com você uma máscara reserva. Mantenha a distância de, no mínimo, dois metros das outras pessoas. Evite abraços e apertos de mão. Prefira locais abertos ou bastante ventilados. Ambientes com ar-condicionado devem ser evitados. Lave as mãos frequentemente ou use álcool em gel. Evite toalhas de rosto, principalmente as de tecido. Prefira as descartáveis. Evite música alta para que as pessoas não tenham que gritar ou falar alto, porque se o convidado estiver com Covid-19, corre o risco de lançar uma quantidade maior de coronavírus no ambiente. E para finalizar, se a pessoa estiver com sintomas relacionados à Covid ou foi diagnosticada com uma doença, não deve participar da celebração. O mesmo vale para quem teve contato com alguém contaminado pelo novo coronavírus nos últimos 14 dias. E as pessoas do grupo de risco, claro, devem ser preservadas. E as pessoas do grupo de risco, claro, devem ser preservadas. E as pessoas do grupo de risco, claro, devem ser preservadas. E as pessoas do grupo de risco, claro, devem ser preservadas. Obrigado.